Ora, para assinalar, aos 24 minutos, um livre muito perigoso a favorecer a equipe de São Miguel do Rio Torte. Mesmo ali na meia lua, portanto, à entrada da área, como defende a equipe da Rei de Moinhos, é um livre muito perigoso aos 24 minutos. Lembro que a Rei de Moinhos está a ganhar por uma bola a zero, golo marcado aos 15 minutos de jogo. Portanto, é um livre mesmo ali ao pé da meia lua, a entrada é frontal à baliza. Lembro que é um livre muito perigoso. Atenção à defesa e atenção ao guarda-redes. É um livre muito perigoso a favorecer a equipe de São Miguel do Rio Torte. Agora o livro vai ser marcado, o número 6 prepara-se para desferir o remato, vai ser direto à baliza possivelmente, porque é muito perto. Bola marcada, bate na barreira, vai para fora e é canto. Canto ainda a favorecer a equipe de São Miguel do Rio Torte. Canto do lado direito como ataca a equipe de São Miguel. O livro, de facto, o livro foi bem marcado, mas bateu na barreira. A bola também estava um bocadinho baixa, bateu na barreira, foi para fora e canto. Quando estamos com 25 minutos de jogo, canto marcado, tira a defesa de Rui do Minho. Ainda São Miguel com a bola, ainda não perdeu a bola. Vão ficar aqui estes minutos, vai rematar. Não, agora sim, tira a defesa, alevia muito bem a defesa de Rui do Minho e a bola vai sair pela linha lateral, aqui já mais para lá de meio campo. Até já.